A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Via Áurea. A Operação Via Áurea tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que foi estruturada para extrair ouro de garimpos ilegais, principalmente em regiões de terras indígenas, e comercializar esse ouro no comércio ilegal. Nessa operação, foram expedidos um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão. Os mandados serão cumpridos na cidade de Pontes e Lacerda, Cuiabá, Várzea Grande e em São José do Rio Preto, São Paulo. As investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante delito de uma pessoa que transportava escondido em seu veículo aproximadamente 1,690 kg de ouro. Com o aprofundar dessa investigação, foi possível identificar as principais empresas e as principais pessoas físicas que enviavam dinheiro para financiar essa organização. Diante disso, a Justiça Federal expediu mandados de bloqueio de todos os veículos em nome dos investigados. Além disso, também determinou o bloqueio das contas referente às pessoas investigadas. Na decisão judicial, ficou determinado o bloqueio de até R$ 9.613.000 dessa organização criminosa. O nome da operação faz referência ao local em que ocorreu a primeira apreensão de ouro, que no caso foi em uma rodovia. Por esse motivo, a operação ganhou o nome de Via Áurea.